Oferecimento Pets Mac Para filhote e cachorro De pele sensível Por que? Porque ele contém pH neutro Que não irrita a pele Não irrita os olhos É excelente para filhote Para cachorro mais idoso Que tem a pele sensível É excelente para ela Para ela ser um filhote E ter a pele sensível E esse shampoo, gente Ele contém Um lauril especial Que é o lauril Que é usado em shampoo de criança Justamente para não irritar Feito o pré-banho Vou fazer mais um banho aqui Para esse bebê ficar bem Bem cheiroso Um bebezinho Uma bebezinha linda Mesmo essa pequenina Não tendo pelo Na parte que ela tem pouquinho pelo Eu vou estar utilizando o Extra Care Que ele contém o extrato natural De aloe vera e lanolina Que vai hidratar esse pelo E fechar as cutículas Música 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 Vamos aqui agora Com a limpeza do conduto auditivo Com o Easy Care Música O extrato de própolis Música A trada É um cão diferente Um cão exótico Muitas vezes a gente não vê, né Aqui no Vale do Pareiba A gente tem Temos poucos cães dessa raça Nós fazemos o treme Mais nas orelhas Na região do focinho Então nós vamos estar utilizando aqui Então nós vamos estar utilizando aqui O Livon Música Que ele, além de ser hidratante Também funciona Como um Projetor solar Música Música Já finalizada Com a sua cabeça peluda Com uma coroa Linda Um bebezinho lindo Por ser um cachorro diferente É um cachorro muito legal de se ter, viu Cachorro bem carinhoso Música 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 Oferecimento Pets Mac Música